A CIDADE NO BRASIL Para vocês conseguirem olhar um para o outro E dar um bom dia, bem dado, para a pessoa que está do lado e atrás de você Se enturmem, gente Peguem cartões aí dos seus colegas Esse é um excelente momento para vocês fazerem essa troca de networking A gente tem um time da pesada aqui Eu imagino que esse é um time de terapeutas especialistas em autismo É ou não é? E vão sair daqui mais especialistas ainda Nós vamos receber aqui a palestra da Cacá Do Autistólogos Eu quero já chamar ela aqui para ela dar um oi para vocês Vem cá, Cacá Salva de palmas, gente, para ela Obrigada Bom dia, pessoal Que delícia estar com vocês Falar de autismo Eu amo Imagino que vocês também Um dia muito especial Muito esperado por todos nós E parabéns por estarem aqui, né? Porque um sábado a gente podia estar lá no Netflix, embaixo da coberta Mas está todo mundo aqui se atualizando Porque não tem fim o aprendizado E é uma troca de informações o tempo todo E isso é muito legal Parabéns para vocês Todas lindas, a maioria meninas Alguns raros meninos Muito bom Então está um ótimo dia para vocês Fiquem com Deus E contem sempre, sempre comigo Tá bom? Palma, gente Obrigada, Cacá Recebam mesmo com muita energia E, gente, não me façam passar vergonha Que está sendo filmado Recebam a Mayra Gaiato Vamos estudar um pouco de neurociências esse final de semana Não tem jeito A gente vai ter que falar muito sobre isso E aí os pais pensam Aí eles me falam, inclusive Ó, meu filho tem Eu dei essa aula lá na Universidade de Massachusetts Que foi um caos em inglês, minha nossa senhora E foi falando sobre isso lá E para explicar isso para eles Com essa emoção Porque isso é uma coisa que me... E aí os pais falam assim Bom, mas ele tem dois anos e meio E aí ele fala palavrinhas soltas Não fala frases, mas fala palavrinhas soltas Ah, está tudo bem Um atraso aí de um ano, mais ou menos Ele fala igual uma criança de um ano Um ano e pouquinho Ah, tudo bem Qualquer coisa A gente repete ele de ano na escola E aí ele fica um ano atrasado E se recupera Ele fica com as criancinhas de um ano e meio E se recupera Vocês não estão entendendo Um atraso de um ano para uma criança que tem dois É 50% da idade Significa ela ter 20 anos com a idade mental de 10 Se continuar assim Se não piorar Não significa que depois de um ano E fazendo as terapias ele vai se recuperar Não é assim Significa que é um cérebro que funciona Num esquema que não capta os estímulos do ambiente E que se continua assim Ele vai continuar não captando Não dá para fazer um milagre no cérebro da noite para o dia A gente faz redes neurais de pouquinho em pouquinho Mas significa que é um cérebro que não atende Ao que era esperado para aquela idade Então isso é muito sério Então tomara que seja só autismo e que não sejam atrasos Porque atraso é muito pior Autismo, o que é autismo? Um cara adulto, autista O Marcos Petri vem aqui amanhã O cara é sensacional Ele tem um monte de estereotipia Ele teve atraso de linguagem Mas hoje ele fala e explica super bem Tem uma vida autônoma, funcional Duas pós-graduações O cara é demais Mas é um cara que tem umas questões sensoriais Não entende direito, piada e duplo sentido Ele vai contar para vocês Prefere ficar em casa Num dia Em vez de ficar fazendo happy hour com os amigos E tudo bem Isso é tetera É uma socialização que eu prefiro ficar na minha Tenho interesses restritos Então eu trabalho muito numa coisa só Não entendo algumas questõezinhas de comunicação e linguagem só O resto é atraso cognitivo É porque você não conseguiu acompanhar os marcadores E as crianças não ficam paradas esperando O seu filho fazer terapia Elas estão voando Então a gente precisa tentar igualar ao máximo Para essa criança não ter atraso E essa é a importância maior da intervenção precoce Nível 1, nível 2, nível 3 Leve, moderado e grave Esse é outro ponto 100% das pessoas falam para mim Que o filho ou que o parente é leve Ah, você trabalha com autismo? Eu tenho filho do fulano, da vizinha, de não sei quem Mas é leve Nunca na vida Alguém me falou Que a criança com autismo era moderada ou grave Só assim, adultos Que daí já estão assim Ah, eu conheço um O meu tio Ele não sai de casa É bem grave Aí eles falam Mas criança não Criança todos falam que é leve E para a gente saber se é leve ou moderado Critério básico para saber se é leve Tem uma boa comunicação social Pode até ter algum atraso Mas se vira Consegue mostrar Consegue compreender Consegue ter uma interação Uma comunicação social De maneira a não prejudicar a socialização Ou não prejudicar escola, casa Atividades do dia a dia Tem autonomia para fazer as coisas em casa Acompanha tudo o que é esperado dele na escola Sim Só tem uns interesses restritos Uma interação social esquisita Mas se comunica bem Então é leve Se não Tem atraso De interação De comunicação social Já é moderado Hoje eu recebo 99% das crianças Nível 2 moderado Elas já chegam com atraso da fala E é por isso, inclusive Que elas buscam tratamento Dificilmente você pega uma criancinha Com dois anos super verbal Que é o antigo Asperger Que aí sim é nível 1 Uma criança que fala Mesmo que não seja super verbal Que fale um pouco Se falam pouco Os pais já ficam tranquilos E aí já não levam Então 99% é nível 2 70% então das pessoas com autismo Tem doença psiquiátrica coexistente Porque é um cérebro Que tem uma formação Com algumas alterações E uma doença psiquiátrica É predisposição para outras Então 70% tem alguma doença coexistente 50 e poucos por cento A literatura varia um pouco esse dado Tem atraso intelectual A gente já discutiu sobre isso Eu não sei se é porque eles blindam estimulação Ou se porque já teriam mesmo 30% tem ansiedade A gente sabe o quanto eles são Ansiosos 30% tem déficit de atenção E hiperatividade Mas eu acho que essa estatística é maior Pelo que eu vejo na clínica A hiperatividade bomba 28% tem transtorno positivo desafiador Que é a desobediência 10% tem epilepsia associada E 3% tem X frágil Que é uma síndrome É importante sempre ter um médico acompanhando Para avaliar todas essas questões Em 1980 era uma criança para cada 10 mil Até pouco tempo atrás A maioria aqui é da década de 80 Não somos tão velhas Hoje uma para cada 59 crianças Estatística oficial A não oficial fala em 42 40 e 52 E se esse número está aumentando exponencialmente Não vai parar em 59 Vai continuar aumentando Bom, as causas Enquanto vocês copiam esse Eu vou falando das causas A etiologia é multifatorial É sempre uma predisposição orgânica Sempre uma predisposição genética E alguns gatilhos intraútero Que a gente chama de gatilhos ambientais Ou logo no nascimento Sofrimento orgânico Alguma 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 intercorrência Pode desencadear Mas sempre A genética A predisposição É Já nasceu com a criança Tem alta hereditariedade Forte correlação genética 90% A gente sabe que se tem uma Uma história de autismo na família Se um filho tem autismo A chance do outro ter também É de 15 a 20% Em gêmeos idênticos E essa é a maior É a maior força De saber que é genético Em gêmeos idênticos A prevalência é de 90% Quando eles são idênticos E se são desigóticos Não idênticos A porcentagem é a mesma Da população De irmãos não gêmeos Que é de 15 a 20% Também Nós conseguimos Identificar sinais Enquanto as crianças Ainda são bebês O que a gente espera de bebês? Que com seis meses Eles já começam A troca de balbucio Quando a gente fala E para Eles começam a fazer Alguns sonzinhos E a gente para E eles param A gente continua Então a gente tem essa troca Isso é bem marcante A gente espera Que eles façam imitações Ponham a linguinha Para fora Comecem a piscar Aprendam um tchauzinho Isso com seis meses de idade Com um ano Eles já tem que falar Palavras Pelo menos 50 Com função Mamá Tetê Bola Mesmo que ainda Muito rudimentar Muito Boia Mas tem que falar Já 50 palavrinhas Com a intenção de se comunicar Não adianta ser Uma música Que ele cante aleatoriamente Ou falar água Quando ele está Dormindo Ou Por exemplo Ou falar Quando ele está na frente da água Falar bola Não Precisa ser com função certa Com a função é com o significado De comunicação Com três anos As crianças já conhecem Cerca de mil palavras Elas já criam frases longas Mantém conversação Conta como é que foi o dia na escola Pergunta o que você fez hoje E a criança conta Sinais precoces Em bebês Déficit na atenção compartilhada Que é pegar uma coisa Olhar para o pai e para a mãe Entregar Pegar deles Olhar Triangular A atenção Não são incapazes Mas fazem um pouco menos Do que devia para a idade Tem uma diminuição De resposta ao nome Quando a gente chama Criança com desenvolvimento típico Precisa olhar 70% das vezes Criança com autismo Olha menos do que isso Não é que não olha Não é que não atende Diminuição da imitação Também faz menos do que 70% das vezes Que a gente fala Não adianta fazer uma musiquinha Um comportamento Tem que fazer 70% Aí a gente não tem como trabalhar Não tem como trabalhar sem fono Não tem como Mandorinha só não faz verão Não tem como trabalhar sem fono Não tem como trabalhar sem AT em casa Não tem como trabalhar sem um médico Acompanhando e regulando quimicamente Essa criança Não tem como Não tem como trabalhar sem integração sensorial É critério de DSM agora Que as crianças com autismo Têm alterações sensoriais Não tem como Só o comportamental ajuda E o modelo Denver Diz que Não precisa Apesar da Sally falar o tempo inteiro Em todos os livros dela Que precisa ter um analista do comportamento Alguém que entenda de aba Cuidando dos casos Coordenando os casos O modelo Denver Não trabalha com segregação de profissionais Como a gente trabalha Que vai um dia na fono Vai um dia na TO Vai um dia na psico Trabalha com esses profissionais Todos Pensando juntos E uma aplicadora De qualquer uma dessas áreas Que pode ser de qualquer Pode ser fono Pode ser TO Pode ser comportamental Aplicando todos os dias Na criança Começou com ele virando de costas Fuga e esquiva É comportamento inadequado também Não se faz isso Isso não é socialmente aceito Não pode Então já começou por aí Esse comportamento inadequado Isso Isso Exato Isso é bem Isso é bem importante Porque aqui Tem uma coisa que é Um erro De 99,9% Dos analistas do comportamento Ignorar Não serve Para todos os casos Porque a gente pensa Em extinção De comportamento Ah, então eu ignoro Não dou a consequência E aí a criança vai ver Que não funcionou Só que quando a gente ignora Se a função da birra É esquiva A criança conseguiu O que ela quis Isso eu ouço Todo santo dia No consultório Não, nós estamos Super ignorando Quando ele faz Coisa errada Só que ignorar Fez ele poder Ficar fazendo o quê? Em paz Enfileirando o negocinho dele Então as pessoas Confundem extinção De comportamento Com ignorar comportamentos Só que alguns comportamentos São reforçados Pelo ignorar É um reforço negativo No caso Exatamente Então isso A gente tem que tomar Muito cuidado Porque é bem comum Todos os dias Os pais entendem Ah, então tá bom Então é isso que eu tenho que fazer É difícil pra caramba Para um pai ignorar Meu Porque é uma coisa Anti-instintiva Cacá, você lembra Quanto você sofreu Para Você chorar Você virava Ignorava Ficava chorando De dor De sofrimento Porque é uma coisa Que é desumano Pedir pra uma mãe Ignorar a criança Que aparenta sofrimento Ali, né Que entra numa desorganização Por causa de uma birra Então Quando consegue entender Começa a ignorar tudo Daí a criança Começa A usar fuga e esquiva Os pais ignoram E o comportamento Foi reforçado Porque ele pôde voltar A ficar em paz Brincando com as coisas Que ele queria Faz sentido pra vocês? Isso é super importante Porque a gente vai ver muito No brincar da criança Fuga e esquiva E se a gente deixa a criança Fazendo o que ela quer Isso reforça Tá? Então vocês entenderam a teoria Ok? Beleza Maravilha Eu sou Priscila Sou do estado de Pernambuco Sou psicóloga por formação Bom dia, pessoal Aqui é a Tia Queiza De Jundiaí Eu sou psicóloga Trabalho com O público de autismo Oi, pessoal Meu nome é Luísa Trabalho com uma companhia Terapêutica em Goiânia Olá, pessoal Meu nome é Natália Eu sou psicóloga Trabalho numa clínica Em Curitiba Sou sócia fundadora E coordenadora De uma equipe lá Também tenho um filho De seis anos Com autismo Um autismo grave E já conheço E já conheço muita coisa no Brasil Já percorro várias clínicas Clínicas muito boas Profissionais muito bons Mas eu realmente Estou muito surpresa Com o trabalho da Mayra E vim fazer esse curso aqui da Mayra Com a grande expectativa De estar agregando teoria e prática Nesse público tão fantástico Que é o público com autismo E está sendo excelente Está superando a expectativa E eu estou muito feliz De estar participando do curso da Mayra É uma oportunidade única Para a gente que é da área E que é desenvolver um trabalho de excelência Superou todas as minhas expectativas O que eu achei bacana do curso É porque aqui a gente aprende na prática A gente vai no chão mesmo E a gente tem essa prática com a criança Então isso é maravilhoso Muito obrigada a toda essa equipe Que compartilha esse conhecimento com todo amor Vale muito a pena, pessoal Um beijo